Acho que a imaginação sempre foi um espaço de fuga, e mais do que um espaço de fuga, um espaço de encontro entre os meus sonhos e as minhas possibilidades de ação. Eu imagino um futuro, talvez, em que as diferenças, de forma alguma, vão ter sido extirpadas da face da terra. Eu ser diferente de uma pessoa, ou uma pessoa ser diferente de mim, vai ser algo incrível, e que vai me tirar do meu espaço, e vai me afetar, e vai me construir, e o contato com o outro vai ser tão rico, que vai me fazer sempre, constantemente, estar questionando quem eu sou, de onde eu vim, pra onde eu vou. A gente não consegue pensar no futuro se a gente não parar pra pensar no presente e no passado. Não tem como a gente imaginar algo que vai acontecer se a gente não questionar quem a gente é hoje, e o que a gente pode fazer com tudo que a gente já aprendeu. Por eu ter me imaginado aqui, eu pude estar aqui, e imaginação é o que talvez me leve pra outros lugares. Legenda Adriana Zanotto